Fala galera, uma ótima noite pra você que me acompanha aqui no Ataque, o programa de esportes da Rede Mais. Hoje tem Série C, tem Libertadores e mais do que isso, tem notícia de atleta nosso que se destaca no mundo. Adivinha quem? Roda! José Ladier Soares, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Marco Antônio, boa noite pra você que nos dá honra da sua audiência aqui na Rede Mais, no programa Ataque, um dos programas mais de maior audiência na televisão agora de Minas Gerais. Toda Minas Gerais está ligada no Ataque. Valeu Zeca, brigadão. E olha só, daqui a pouco eu vou falar de muito assunto, mas aqui a gente traz notícia atualizada na hora. Acabei de receber aqui, retranca armada. Olha a escalação do Cruzeiro pro jogo de logo mais contra o River. Fábio, Orejuela, Dedé, Léo, Egídio, Henrique, Ariel Cabral, Romero e Marquinhos Gabriel, Thiago Neves e Pedro Rocha. Esse é o time confirmado pelo Mano Menezes. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o Cruzeiro que joga hoje e decide a vaga pras quartas de final da Libertadores. Série C do Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte deu bobeira, gente. Deu muita bobeira. O time de Varginha esteve na frente do placar duas vezes, mas cedeu empate pro Paissandu no Pará. Foi dois a dois. Pode rodar os melhores momentos, então, que eu vou falando aqui pra gente ir comentando. Lembrando que as imagens são do Dayzone, DAZN, canal de streaming, que transmite os jogos da Série C. Tá aí. O Boa chegou desde o primeiro momento do jogo, Zeca, uma escalação muito ofensiva. Olha a jogada do Rafael Luz. Olha a jogada. Jogou muito, estreou muito bem, tem muita qualidade técnica. Deixou o Gindra ali em boa posição, cruzou na cabeça do Caio Christian, 1 a 0, aos 38 minutos da primeira etapa, Zeca. É, o Boa aproveitou essa oportunidade. O Neu do Xavier já conhece o Rafael, lançou o menino pra fazer a sua estreia. Muito bom jogador e foi ele que deu o passo pro primeiro gol do Caio Christian em defesa do goleirão. Mas o Boa bobeou, né? Tá aí no segundo tempo, já o Renan Rocha fez uma defesaça, depois um lance de um pênalti maroto. O Thomas Bastos, ele mesmo que jogou no Boa Esporte, jogou no Botafogo, empatou. Depois o Gindra também num pênalti bem mais ou menos, viu, gente? Deixou tudo igual pro Boa Esporte, isso aos 16 da segunda etapa. Só que aos 26, olha a jogada pela esquerda. Cruzamento e encontrou o Nicolas livre, sozinho, pra deixar tudo igual pro time paraense, Zé Ladir. Nós não temos todos os lances, Zé Ladir, mas o que lamenta, o que dá pra lamentar é o seguinte, o Boa errou muito o gol, pressionou o final do jogo inteiro, os 10 últimos 15 minutos, mas infelizmente não pôs a bola pra dentro e o resultado foi ruim. Por quê? Porque o Boa tinha que ganhar pra continuar sonhando com o acesso. É verdade. E um outro detalhe importante que a gente chama atenção, continuamos a chamar a atenção do time do Boa Esporte, é a defesa. A defesa dando bobeira, você viu que o cara passando sozinho, subiu sozinho e fez o gol. Ninguém na marcação, a defesa olhando, todo mundo olhando e tem levado gols dessa maneira. Agora o Boa poderia ter vencido esse jogo e daria uma tranquilidade maior pro time de Varginha, hein? Esse gol foi incrível, né, que o Nicolas perdeu. Depois o Denis, no fim do jogo, perdeu um gol praticamente sem goleiro pro Boa Esporte. Mas vamos dar uma olhadinha na classificação do Grupo B, gente? Porque acabou que o Boa perdeu, né, um pouco de contato com a turma do G4. Quando tiver posicionado aí, pode colocar por gentileza. Aí, tá aí. Volta Redonda tem 23, mesma pontuação de São José. Remo e Juventude fecham o G4. O Boa tem 20, ou melhor, o Paissandu tem 20. Olha o Boa aqui, ó. Sétima posição com 15. Há seis pontos do Juventude. Ainda dá, Zeca? Ainda dá. Eu acredito que sim, porque o Boa, quando começou essa partida contra o Paissandu, a diferença era de cinco pontos. Manteve esses cinco pontos, o Boa tá seis pontos do Juventude. O Juventude que tá perdendo o campo, o Juventude tá perdendo o terreno na Série C. Quem sabe, esses dois jogos agora seguidos aqui em Varginha, o Boa possa tirar essa diferença. O Boa joga, pra você já se programar, dois jogos seguidos em casa. Pega o Luverdense. Luverdense. Ganhando praticamente, já acaba com essa possibilidade de rebaixamento. Já vai pra 18 pontos. E depois pega o São José, que é um jogo mais complicado, mas o Boa se deu bem aqui contra os times gaúchos. Ganhou do Ipiranga e ganhou também do Juventude. É isso mesmo? Tô certo, né? É verdade. Tô certo. Então vamos ver o que vai rolar. A gente lamento o resultado de ontem, gente, porque o Boa teve muitas, muitas chances de ganhar o jogo. E parabéns pro Neto Xavier, sabe por quê? Jogou pra cima. Rafael Lúcia fez uma grande partida. Rodrigo Souza jogou muito. Perdeu muitas chances, mas foi ofensivo. Aquele negócio do Neto Xavier ser retranquido parece que já acabou, né? Não, não teve isso ontem. Não tem mais. Voltou. Pra analisar friamente. Voltou com a carga toda agora. Beleza, manda um abraço pra galera que tá chegando aqui no Rede Mais HD. Júnior Rodrigues, um abraço pra Dani, esposa Dani Cruzeiro. Ela é Cruzeiro Cabuloso e hoje vai ser sofrido. Hashtag Ataque Uma Hora. José Bento, oi, boa noite. Tô ligado no Ataque. Manda um alô pra Lavras. O José Azelói, boa noite Marco e Zeca. Um pontinho só tá difícil pro Boa. Pois é, tamo comentando isso aqui. E o Carlos Mendes, boa noite Marco. Manda um abraço pra minha esposa Simone Soraya de Pouso Alegre. Valeu, Walter também tá na área. O Luiz Felipe Bittencourt. A galera chegando devagarinho. Daqui a pouco eu mando mais abraços. Deixa eu só aproveitar aqui. Cadê minhas anotações, gente? Pegou a Rick, hein? Daqui a pouco a conta de Luiz aqui vencida, Zeca. Aí fica ruim. Mandar um abraço, sabe pra quem? Pro Maicon. Ele joga o futebol amador de Varginha. Ele é do time do Corsete. Vai estar em campo no domingo, hein? Por falar nisso, vamos falar do campeonato amador de futebol de Varginha. Dois semifinalistas já foram conhecidos no domingo. São José, que fez a melhor campanha na fase de grupos. Perdeu por 1x0 pro Bom Sucesso. O gol foi do Charles Alex. Perdeu pro PSG. Pro PSG, o que eu falei? Você disse Bom Sucesso. Bom Sucesso venceu registrando por um sucesso. Calma, daqui a pouco a gente chega lá então. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí, vamos reformular aqui que o Zeca me corrigiu. Tem que corrigir a informação mesmo. Mas São José perdeu pro PSG. PSG, certíssimo. Como é que foi o jogo? Senhor amador, o senhor que esteve lá e acompanhou tudo de perto. Olha, um jogo muito disputado. Um jogo de gigantes. As duas equipes entraram em campo. São José, com a vantagem do empate, entrou tentando pressionar o time do PSG. Mas o time do PSG é muito bom. O Mazin, que é treinador da equipe do PSG, impôs um ritmo de jogo forte em cima do São José, no comecinho do jogo. Aí o Jefferson já fez o gol da equipe do PSG e o PSG segurou pra cá e conseguiu a sua classificação. Pois é, pra muitos era zebra, deu PSG. Tem tradição, tem camisa. No outro jogo, nós estamos vendo aqui, gente, fotos dos dois jogos simultaneamente, beleza? No outro jogo, o Registânia perdeu, aí sim, pro Bom Sucesso. 1x0. O Jean Jefferson marcou pro time do Bom Sucesso. É isso mesmo? Foi gol do Jean? É isso mesmo. Jean fez o gol do Bom Sucesso. No comecinho do jogo também. Também no comecinho? Foi parecido a equilibração, Zeca? Foi parecido. Parece que os dois times estudaram como que queriam fazer ali os gols. Tudo no comecinho. Agora, esse gol do PSG foi um golaço, viu? E o gol do time do Bom Sucesso também é um gol pra matar o time do Registânia. Curioso, Zeca, é que os times que tinham vantagem do empate acabaram sendo eliminados. Fica de alerta pros outros times. Por quê? Porque domingo tem os outros dois jogos das quartas de final no campo da Semel. As nove tem Matos Calçados e Libertas e as onze Roma e Corsete. Me fala uma coisa, eu recebi algumas reclamações, Zeca, de arbitragem no domingo. Você que esteve lá, houve alguma coisa que dá pra galera, ah, o São José foi prejudicado ou o Registânia foi prejudicado, no seu ponto de vista? É, os dois treinadores falaram que as duas equipes foram prejudicadas. Tanto o São José quanto o time do Registânia, que o juiz deixou de marcar um pênalti para o São José, deixou de marcar dois pênaltis para o time do Registânia. Isso segundo os técnicos de cada time, né? Segundo os treinadores das duas equipes que perderam o jogo. Mas depois, no final, parabenizaram as duas equipes, valorizaram muito a vitória das duas equipes. Isso foi importante no futebol. Agora, só um detalhe importante para a gente terminar, o time do Roma, o Zé Mauro, que é o treinador da equipe do Roma, chegou nos atletas e ele falou assim, ó, esquece esse negócio de vantagem, porque os dois que tinham vantagem já perderam. É, tem que ficar esperto, né, gente? Alex Peloso, abraço, meu amigo. Muito obrigado pela audiência. A vaginense Amanda Ribas, mais uma vez, é o foco da mídia internacional especializada no MMA. Isso porque a americana Mackenzie Derny revelou que recebeu uma proposta para enfrentar a Amanda no dia 12 de outubro no UFC de São Francisco, nos Estados Unidos. Gente, a luta ainda não está confirmada, mas a Amanda Ribas, que tem moral aqui no ataque, já confirmou que topa o desafio. Fala, Amanda! Ela me desafiou e eu topo, lógico. Ela é um ícone no Jiu-Jitsu e eu fico muito feliz pelo UFC querer já a minha luta, que faz pouco tempo que eu estreiei. E já deram o meu nome, o nome grande, que é a Mackenzie, para lutar junto comigo. E eu vou honrar o Brasil, Varginha e Minas Gerais lá no cage de novo. Mackenzie, sei que você é metade americana, metade brasileira, mas o meu coração é totalmente Brasil. E eu vou dar o meu máximo, vou representar muito bem ali dentro do cage. Se prepara para a gente fazer um lutão lá. Fala sobre a nossa Amanda Ribas, Zeca. Olha, parabéns para a Amanda, né? Parabéns para a Amanda. E um detalhe importante, essa lutadora que quer confirmar essa luta com a Amanda, faz seis meses que ela teve neném, né? Então, sei lá, viu? Vai enrolar unhas, Zeca? Eu acredito que sim. Força, Amanda! Você é nossa aqui do ataque de Minas, do Brasil e do mundo. Intervalo rapidinho, eu volto já já. É pai bola! 6h42, gente, tá bombando. Eu vou mandar abraço aqui rapidinho. O Anderson de Juiz de Fora, aqui é Galo Maior de Minas. O Fernando Baldi de Carmo de Minas também ligado. Filipão Repolei, está nos assistindo de casa. Anderson Silva, hoje sou o River desde pequenininho. O Anderson Eugênio, um abraço para o meu pai, o Haroldo Ladeira. Valeu, a Fátima Torres, obrigado, tô ligadinha. Um abraço. Ney Martins, manda um alô pra mim. Ney Flamenguista, de três pontas. Luiz Carlos Caselato, está acompanhando. O Altamir Alves, daqui a pouco não tem para os irmãos do River. Cruzeirão, cabuloso, 3x1. O Luiz Felipe, avante PSG. O Bittencourt, hoje tem Varginha no Panamericano. Jaqueline no Handball, pois é. Final do Panamericano, tem a Jaque Anastácio, daqui de Varginha, atleta do Handball. Acompanhe aqui na Record TV, Rede Mais. Depois das 10 da noite, vamos torcer. Final contra a Argentina, vale ouro. Jonathan Ruas, boa noite, ataque. Mandaram um abraço para o Danilo de Montes Claros. O Douglas Luciano, vamos mandar o vídeo do Homero Abrão. O Bo vai querer contratar ele. Ó, dando uma de empresário, vamos lá. Campeonato Brasileiro, ontem, CSA e Grêmio fecharam a rodada. Foi um joguinho bem ruim, sem graça, que ficou no 0x0. Pronto, deu o recado. Pode abrir novamente. Vamos falar da Sul-Americana, hoje tem Fluminense e Penharol. Às 9h30 da noite no Maracanã, no jogo de ida, o Flusão ganhou por 2x1 e está muito bem na fita para chegar às quartas de final. E o Galo joga amanhã no Independência contra o Botafogo. Apesar de ter vencido o primeiro jogo no Rio por 1x0, o Atlético mantém os pés no chão. Quer ver, Sô, roda. A gente não pode cair nessa armadilha, né? A gente conseguiu uma vantagem jogando no Rio, uma vantagem interessante. Ainda mais se tratando que nessa competição o gol fora tem um peso diferente. Então é concentrar, fazer o que a gente vem fazendo nos últimos jogos. É jogar como a gente costuma jogar dentro de Independência para tentar garantir de vez essa classificação e ter importante para a gente. Zé Ladir, se for pelo jogo da semana passada, eu acho que a fatura está liquidada para o Galo. Mas se for levar em conta a atuação do Botafogo contra o Flamengo, eu acho que o Galo tem que ficar com as barbas de molho. Eu também acredito que sim, porque esse negócio da vantagem já está pegando, né? O Galo tem essa vantagem de jogar até pelo empate, venceu de 1x0, perdeu um caminhão de gols, poderia ter fechado a tampa do caixão do Botafogo. Botafogo pode achar um golzinho e liquidar a partida. E complicar para o Galo, né? Tudo pode acontecer. Zilma Ribeiro, boa noite! Você teve vitória, o Boa Esporte não teve vitória, mas futebol é assim, tem razão. Camila e Vitória, manda um abraço para mim. Três pontas, vamos Timão! Beleza! Escolinha Arena Futsoccer ligadinha. O Alexandre Figueiredo e eu e minha família estamos ligados no melhor programa de esportes de Minas. Ataque, valeu! O Fernando hoje vai dar cruzeiro. O Jorge Elton, manda um abraço para mim. Lavras, para mim e para minha esposa Lara. Valeu, galera! O Flávio Garcia está conosco. O Guilherme, que é o Goiabinha. Parabéns pela classificação, hein, Goiabinha? Artilheiro, hein? Artilheiro. Libertadores! Hoje é noite de decisão. Palmeiras pega o Godóis, cruz da Argentina. O Palmeiras está numa crise, gente. Roda! Um cafezinho para concentrar e um peteleco para espantar a fase ruim. Há cinco jogos sem vencer, o clima no Palmeiras foi de euforia à cobrança interna pela queda de rendimento do time. Nós somos o que mais nos cobramos ali, né? Porque a gente quer jogar bem, a gente quer vencer, a gente quer estar no topo, a gente quer dar essa alegria para o nosso torcedor, mas às vezes as coisas não saem da maneira que a gente quer, né? Depois de ser eliminado da Copa do Brasil e de perder a liderança do Campeonato Brasileiro na última rodada, o Palmeiras tem pela frente o jogo decisivo de hoje contra o Godói Cruz pela Libertadores. Empates em 0x0 ou 1x1 garantem a classificação do time às quartas de final, mas no momento a vitória seria importante para retomar a confiança. Fora o duelo pela Libertadores, para aumentar a pressão por resultados, ainda tem clássico contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Numa semana de tudo ou nada, o Palmeiras quer levantar a cabeça e voltar a sorrir. O momento nosso não é um momento assim péssimo porque a gente está em duas competições e brigando com reais possibilidades de ganhar o título das duas competições e é isso que a gente vai fazer. E o Palmeiras continua se reforçando no ataque, depois do Henrique Dourado, o Verdão anunciou o Luiz Adriano, que estava no Spartak Moscou da Rússia e o Palmeiras divulgou um vídeo do jogador falando sobre a volta ao Brasil. Roda! Nação palmeirense, muito obrigado pelas mensagens, pelos carinhos, estou muito feliz de poder assinar esse contrato com esse grande clube que é o Palmeiras e estou muito feliz pelos objetivos também e quero contar com todos vocês e estou aqui para dar o meu máximo e buscar os objetivos que são os títulos que a gente tem pela frente e conto com vocês. Avante palestra! Zeladir primeiro, Luiz Adriano de volta, divisões de base do Inter, está com 32 anos, rodou bastante lá fora. Palmeiras, você acha que passa hoje? Olha, é um jogo muito difícil para o Palmeiras, apesar de que o Palmeiras não tem dado sorte em semifinais com times argentinos. O Palmeiras perdeu todos que disputaram com a Argentina, então fica difícil. E o time do Godoy Cruz vai vir para o Brasil com o intuito de levar essa classificação. Então fica difícil. Agora a contratação do Adriano é o seguinte, o Palmeiras fica com 5 atacantes, aí vai ser reserva. Vai dispensar alguém, já o Palmeiras já informou que vai dispensar alguém porque o elenco está muito inchado, né? O Luiz Henrique pede um alô para a Luciana Miguel, o Arturo e a amiga venezuelana Nico. Valeu, galera! Conceição Marco, dá o placar do jogo do Cruzeiro. Não consigo, o jogo é só 7 e 15. Não sei quanto vai ser. Vamos ver se amanhã eu trago aqui, toco o hino do Cruzeiro para a China Azul, ficar feliz, para a torcida do Cabuloso ficar rindo à toa. O Daniel Rodrigues, o Tricolor, voltou. O São Paulo está bem. E o Luiz Paulo Amarante, boa noite. O Boa mereceu vencer ontem, concordo com você. O Cruzeiro encara o River Plate daqui a pouco a 7 e 15 no Mineirão no primeiro jogo. Foi 0 a 0. Roda! Um Mineirão lotado, pulsando azul e branco. Apoio não vai faltar. Mas o time Celeste precisa responder em campo, já que não balança as redes há 5 jogos. Chegou o momento, né? Se a gente fizer esse gol que a gente está buscando há tanto tempo e não sofrer, a gente está classificado. A equipe pode até se classificar sem marcar gols nos 90 minutos no tempo regulamentar, desde que o placar fique em 0 a 0 e a Raposa vença nos pênaltis. Aí a estrela desse cara tem que brilhar. E olha, desde 2006 o Fábio não perde uma decisão por pênaltis pelo Cruzeiro. É um fenômeno, já nos classificou muitas vezes, em outras disputas também que eu não estava aqui, mas eu acompanhei. Então é total confiança no trabalho dele. Vai ser jogo duro. Do outro lado, o campeão da América, que não perde fora de casa na Libertadores há dois anos. Todas as equipes argentinas jogam fora de casa, às vezes até melhor do que em casa. Uma equipe que marca agressivo e não deixa a equipe adversária ter muito controle do jogo. Dois times de tradição que vão usar a experiência para se garantir na próxima fase. A gente também tem jogadores que tem muita rodagem no futebol, já jogaram muitos jogos importantes. Então a gente também tem essa catimba, também vai usar isso a nosso favor. A gente tem que manter a calma a todo momento, que na hora certa vai sair o gol e a gente, se Deus quiser, vai sair com a vitória. Zeladir, qual é a receita para o seu Cruzeiro não depender do Fábio para não sofrer tanto daqui a pouco? O Cruzeiro tem que atacar, tem que agredir o adversário, tem que partir para cima do adversário. O Cruzeiro está passando por uma fase horrorível, mistura de horror com horrível. O Zeca é uma pérola, rapaz, é uma joia do jornalismo esportivo. Perdendo vários jogos. Como que está a fase do Cruzeiro? Horrorível. Horrorível. Mistura de horror com horrível. Nossa, está ruim demais o time do Cruzeiro, precisa melhorar muito. E nós acreditamos hoje que o Cruzeiro possa se classificar. A primeira classificação do Libertadores saiu hoje, agora no Mineirão. Daqui a pouquinho, às 19h15. Beleza, Fábio Oliveira, boa noite. Boa noite, olha aqui nós no ataque novamente, Lucas Silva. Boa noite, Marco. Cada dia que passa o programa fica melhor. Vai, Galo! Boa noite, Júlio César. Magno Silva, 3 a 0, Galo, amanhã. Júlio César, abraços Caxambu, Minas Gerais. O Altamir, já havia esquecido. Peneirada teste, amanhã, dia 31 e 1º de agosto. Escolinha, gol de placa do professor Jesse Mendes. Norte de Minas, se eu não me engano, viu, gente? O João Paulo manda um abraço para o João Paulo, Natália, Vitória e Diogo, aqui no bairro Vila Ipiranga. Somos seus fãs, assistimos o programa todos os dias. Um grande abraço, pessoal da Vila Ipiranga. Passei minha adolescência toda, minha mãe ainda mora aí. Tem muitos amigos no bairro, muito obrigado, viu? Agora sim, Richard. Então vamos falar mais do Cruzeiro, porque, curiosamente, há exatos 43 anos, River e Cruzeiro disputavam a final da Libertadores, em 1976. O jogo foi no Chile e o Cruzeiro venceu por 3 a 2. O gol da vitória foi marcado pelo Joãozinho, que surpreendeu a todos ao cobrar uma falta quando o Nelinho se preparava para o chute. Olha só como o Palinha, o atacante daquele time, reagiu. Roda! Naquele momento, a hora que ele foi e bateu, eu ia o filho do Lá, que eu ia xingar ele. Quem bate é o Nelinho. Aí, a hora que a bola entrou, foi uma coisa de festa, muita festa, sabe? Tá aí, são histórias do futebol, né, Zeca? São histórias do futebol. Por falar em histórias do futebol, rapidinho, Zeca, falar do seu Nicola, né, que infelizmente faleceu. É verdade, queria deixar aqui os sentimentos para a família do seu Nicola. Adressando, faleceu ontem, né? Está emprestando o nome dele para o futebol amador, futebol amador de Varginha. Não teve a oportunidade de lá pegar a placa, né, de honra ao mérito, mas a família vai pegar e vai guardar isso com muito carinho. A toda a família, os nossos sentimentos. Seu Nicola foi um goleirão, né, da cidade de Varginha, jogou no Flamengo. Fica a nossa homenagem do ataque à Rede Mais, para ele que engrandeceu, sem dúvida alguma, o nosso esporte. Para a gente encerrar, gente, Magno Silva, Raposinha, vai perder mais uma, KKK. O Renan Lenzi, programa está top, valeu, meu amigo, muito obrigado pela sua audiência qualificada. A Maria, Bom Retiro do Sul, Rio Grande do Sul, boa noite, está chegando longe, hein? E a galera assistindo o ataque. Como é que está aí, Richard? Podemos acabar por hoje, Zeca? Muito obrigado, eu aguardo você aí. Eu que agradeço. Uma data próxima. Eu que agradeço, até a próxima oportunidade. Queria só mandar um abraço rapidinho para o Serlei Bonito e também para o Tustão, pai do Pedro, que está puxando a orelha do Pedro, hein? Serlei Bonito. Serlei Bonito. O palhaço tropica. Tropica, mas não cai, é igual o ataque. Tropica, mas não cai. Que o Botafogo seja assim, tropica, mas não cai, valeu? Gente, até amanhã, seis e meia, eu estou de volta, se Deus quiser. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Agora nós vamos para mais notícias com todos os destaques da nossa área de cobertura. Sérgio Monteiro já está aí, 3, 2, 1, chegou. É isso, Sérgio, tranquilo? Tranquilíssimo e você, Marco? Boa noite, palpite. Graças a Deus, tudo certinho. Palpite rápido, Cruzeiro passa? Passa. E se precisar do Fábio, é o melhor goleiro do Brasil. Palmeiras passa? Palmeiras passa. Então está tudo certo para os finos brasileiros. Valeu, bom jornal para você.